Mano, eu não tô acreditando numa coisa dessa. Mano, eu não posso gritar porque eu tô meio do shopping, né? Mas cara, eu tô muito puta da vida, sinceramente. Porque eu acabei de achar o Henrique. Só que tipo assim, ele tá com uma pessoa. É, é exatamente isso que você ouviu. Ele tá com outra pessoa. E olha, olha isso aqui. Vou fazer um zoom primeiro. Dá pra ver, será? Eles estão meio ali, ó. Mano, eles vão conversando, cara. Mano, é a mala laica. O que eles estão fazendo junto? Calma, que eu tenho que me esconder melhor, né? Pra ninguém me ver. Mas cara, ele marcou um negócio comigo e ele tá com outra menina. Sinceramente, eu tô com muitos filmes porque ele marcou uma coisa e fez outra. Eu acho que ele esqueceu, sinceramente. Eu acho que ele esqueceu. Mano, mas sinceramente, o que eles estão fazendo junto? Sério mesmo? Fazer um zoom, fazer um zoom. Cara, o que eles estão fazendo? Mano, eu sinceramente queria entrar lá. Queria, tipo, entrar no meio da conversa pra saber, ei. Sei lá, meter um louco, sabe? Mano, eu queria ir lá em cima, mas eu acho que não vai ter como. Calma que eu vou dar um jeito porque eu tô... Não tô acreditando. Tô perdida, tô perdida. Mas sério, uma coisa que eu não esperava era isso. Os dois juntos. Tipo assim, quem não sabe que eu não gosto muito da bala laica. E eles estão ali, sentadinho, conversando. Sinceramente, gente, eu não tô acreditando que eles estão ali, conversando. E eu não gosto da bala laica. Pra quem não sabe, eu não suporto aquela menina. Eu acho sério, eu não gosto dela. Umas coisas que aconteceu na chácara, é por isso que eu não gosto dela. Ó, agora eles estão levantando. Levantaram da mesa. Onde eles estão indo agora? Mano, onde que eles estão indo, velho? Calma, deixa eu dar uma roupa aí. Vem, e aonde que eles estão indo agora? Mano, sério. Eu não tô acreditando, sinceramente, eu não tô. Caramba, mano. É o Henrique e a bala laica junto. Como que eu vou seguir eles? Eu vou seguir eles, sim. Ó, eles entraram aqui na Zara. E eu vou seguir eles até o final, mano. Foda-se. Ó, eles entraram aqui na Zara. E eu vou pro outro lado. Eu vou entrar no lado feminino. Porque aqui é o lado masculino, eu vou entrar no outro lado. Porque esse lado aqui. Tem duas entradas, eu vou entrar no outro lado. Mas, sinceramente, eu tô em choque. Sinceramente. Meu, sinceramente, eu não sei o que eles estão fazendo junto. O Henrique sabe que eu não gosto da bala laica. Eu não tô com vontade de gritar. Só que eu tô em público, né? Eu não posso gritar. Eu não posso ser maluca, gritando. Só quero saber o que eles estão fazendo junto. O Henrique sabe que eu não gosto da bala laica. Então, eu não sei o que eles estão fazendo junto. Tá gritando, velho. Tá me estressando já. Meu, acabei de encontrar com eles aqui. Olha isso. O que eles estão fazendo? Mano, sinceramente, eu não sei. Porque, tipo assim, mano, eu tô muito chateada porque eu coloquei um encontro que a gente ia no cinema. Essas coisas. Só que ele, tipo, ele tá com outra menina. Com uma menina que eu não gosto. Uma menina que eu não sou porra que eu tenho birra dela. Eu não gosto da bala laica. Mano, isso vai ter volta. Eu sei, isso vai ter volta. Com certeza. Olha ele. Estão conversando bonitinho, cara. Eles quase me viram. Enfim. Eu não sei o que eu faço. Mas o bala laica. Você é muito filântica. Você é muito filântica. Tudo que vai e volta. Eu sei disso. Eu só queria entender que realmente eles estão fazendo ali, conversando. Mano, eu não sei daí. Ele tá fazendo a culpa de menina. Será que é bela? Porque pra mim não é porque ele sabe que eu não gosto dela, então não vai ser pra mim, né? Cadê eles? Tu miram? Cadê eles? Tu miram? Cadê? Eu vi a distribuição de novo. Achei, achei, achei. Achei. Tá aqui, ó. Não sei mais o que eu faço. Gente, eles estão saindo agora. E, sinceramente, eu vou seguir eles. É isso que eu vou fazer. Uma coisa que eu não quero que me aconteça é que eles ficam olhando pra trás, entendeu? Senão eu tô lascada. Porque eu não tenho nenhum lugar pra me esconder. Só esses negocinhos assim que eu tô escondida. Enfim, eu vou seguir eles. Vou ver aonde que eles estão indo. Porque o Henrique, ele me trocou, né? No nosso encontro. Porque ele falou que a gente ia achar o cinema, fazer um monte de coisa legal. E ele tá com outra menina no shopping. E ele falou que não tava no shopping. E eu não tô entendendo mais eles. Mas, enfim, né? Vamos seguir eles aonde que eles vão. E eu até pego dinheiro de ver. Você tem que andar um pouquinho mais rápido. Olha, gente, eu tô seguindo eles. Só que eu tô com muito medo de eles olharem pra trás. Isso é o meu maior medo, entendeu? Senão lascou, tipo, muito, muito, muito mesmo. Olha, pensa positivo. Pelo menos eles não estão andando com mão... Mão dada, né? Senão eu ia ser a própria cor, né? Mas eu conheço ela lá. Com certeza ela tá fazendo isso de propósito. Porque eu sei que ela não gosta de mim. Então, com certeza, ela tá fazendo tudo isso de propósito. Mano, eu tô com muito medo deles olharem pra trás, velho. Meu, eles não param de andar. O shopping já tá acabando. A gente tava lá atrás. Tipo, eles andaram muito, muito, muito. Mano, eu não sei onde eles estão. Será que eles estão indo embora? Porque essa ida é bem ali onde eles estão indo. Olha, tá vendo eles? Olha, tá bem ali, tá ali mesmo. Mano, mas eles estão andando muito, cara. Eles estão indo ali. E eu vou pra cá, vou pra esse lado. Tô muito cansada, cara. Eu pedi pra vocês. Meu, e eu tenho certeza que eles estão fazendo isso de propósito. Certeza, certeza. Porque o Henrique falou pra eu encontrar ele no shopping. E ele tá com outra menina. Isso não faz nenhum sentido. Isso não entra na minha cabeça. Cara, eu perdi a gente. Eu perdi a gente. Tá ali? Acho que eles foram pra cá. Não, não. Ah, achei isso, achei, achei. Vou escorrer um pouco. Se não, vou ficar muito pra trás. Ai, meu Deus. Ó, estão entrando. Entraram na loja. Que loja que eles entraram? Deixa eu ver, vamos ver. Meu, eles entraram na loja do Cacau Show. Simplesmente, entraram só. Cadê eles? Ai, só me olhando. Meu Deus. O que eles estão pegando ali? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Sério. Meu, simplesmente eles entraram na loja de chocolate, cara. Olha isso, só tem chocolate. Chocolate, 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 chocolate. Mano, por que eu ia pegar um chocolate, entendeu? Não faz sentido. Não faz sentido, eles entraram na loja de chocolate. Mano, não tô entendendo mais nada que tá acontecendo, gente. Alguém me ajuda. Mano, eu vou matar a Lai, que eu juro, eu vou acabar a cabeça dela, mano. Ela é muito talarica, de verdade. Ela é muito talarica. Por que ela tá fazendo isso? Cadê eles? Cadê eles? Mano, cadê eles? Cara, eu perdi a lista de vista. Mano, cadê os dois? Achei, achei. Isso também é aí, ó. Onde diz? Aqui, ó. Onde está a Lai ainda? Mano, por que eles estão fazendo isso? Juro. Não tô entendendo aonde que eles querem chegar com isso. Olha isso também ali, ó. Caramba, velho. Tô sendo cor na mansa, eu acho. Sinceramente. E eu nem beijei o cara. Não é verdade. É, não beijei, não beijei. Meu, sinceramente. Olha isso, olha isso. Ele deu um negocinho pra ela. Mano, ele deu pra ela. Ele comprou pra ela e deu pra menina. Ele nunca me deu um chocolate na vida. Não tô gostando. Agora eu consegui eles. De novo, de novo. Eu tô conseguindo esses caras. Eu não tô agressando que o Henrique deu um chocolate pra barragem. Mano, olha isso. Eu sou muito mais bonito que ela. Com certeza, eu sou muito. Olha isso, muito gostosa. Ela tá de jeans. Mano, ela vai se ver comigo. Agora, gente, o Henrique tá pagando. Então, quer dizer que o Henrique, ele tá com o carro, mandando ela pra menina, que eu não gosto. Cara, ele trouxe ela pra cá. Puta que pariu. Eu tô sentindo a própria corte. Puta merda, mano. Olha, eles estão pagando ela ainda. Ó, saiu. Saiu. Vou atrás deles. Meu. Puta que pariu. Eu não tô acreditando nisso. Olha aí. Eles estão, literalmente, indo embora. Dá pra ver eles, será? Mano, no céu. Eu vou correr agora. Eles não podem me vir, velho. Ai, meu Deus. Ó, gente. Eles estão indo embora. O editor faz um zoom aí. Olha ali. Eles estão indo embora. Eu tô incorrendo, velho. Mas não tô pensando que ela vai andar no carro dele, mano. Mentira, esse carro nem é dele. Eu acho que é da avó dele. Porque ele não tem esse carro, não. Que barulho. Gente. Gente. Cara, eu não tô acreditando seguir eles até o carro. Eles ficam, tipo, duas horas no carro, ó. O Henrique tá entrando no carro agora. Mano, eu tô no carro. Enfim. É isso. Eu sou a própria corda. Mas, escuta o que eu tô falando. Eles ligaram o carro. Eles vão sair agora. Só que é o seguinte. Eu vou me vingar da bala, like. Porque não é isso que se faz comigo, entendeu? Ela tem que saber quem eu sou de verdade. Não tô acreditando que ela entrou no carro do meu crush. Do meu namoradinho, sei lá. Nem sei se vai ser também. Porque, tipo, eu não esperava disso dele. Porque é uma coisa que não se faz. Sinceramente. Não tô acreditando.